Música Música O volante, parceiro, é meu melhor amigo, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é arte. Não tenho freio, e o motosão gritou, joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor, acelerou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu, e meu carro no chão, é meu Deus no céu, e meu carro no chão, é meu Deus no céu, e meu carro no chão, e meu carro no chão. É borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha, pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia, e o asfalto é o império, é onde eu virei rei. Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista, joga o tapete vermelho que vai passando o artista. As vagabunda me ama, aonde eu chego é hip-hop. E aí quem é esse boy? Salve um gria hip-hop. O vulto preto passando, se liga, eu tô chegando. Eu sei que causa o espanto, meio marrento e malandro. Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte, maestro dessa orquestra da melodia que invade. Não tenho freio, e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Eu tô na rua, é borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha, pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia, e o asfalto é o império, é onde eu virei rei. Xenon ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé. Os cana querem me pegar, mas as mulher também querem. Não tenho medo de nada, meu apelido é terror. E se ligar, pisca alerta, alcanço aonde for. O rotolite ligado, sustento é fuga na certa. Hoje vai ter promoção, e eu aceito a oferta. Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio. Quase duzentos por hora, o pardal quase nem viu. Na capa da estilo dub, hoje meu carro é sucesso. Invejoso sempre tem, acostumei, nem me estresso. Não tenho freio, e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. É meu Deus no céu, e meu carro no chão. E meu carro no chão, e meu carro no chão. Eu tô na rua, é borracha. Motorzão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia, e o asfalto é o império. Aonde eu virei rei. Aonde, 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 aonde. O world goes round, life I chose. What comes next, I never really know. A million miles left to go. Dome guns go pow, but I'm ready for the war. Cause I never run away from who knocking at my door. I never paid attention to whoever tell me no. I take your crown, take your down. Better stay away, better stay away. If the stars start falling now, and the stars start turning on. Oh yeah, did you give your everything? You better give your everything. Cause if you're only, I'm only in my life. Baby, I say, if you wanna ride with me. Baby, I ask, if you wanna ride with me. Baby, 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 baby. Show me, how bad do you want it? How bad do you want it? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, how bad do you want it? Coming for it all, going for the gold. Hop behind the wheel, I'll never lose control. The sun go down, night unfold. Run free and wild, do anything I want. Cause I never run away from who knocking at my door. I never paid attention to whoever tell me no. I take your crown. Baby, I always ко my God. Baby, I don't mind, baby. You bet. Baby, I love you. The sun go down, night office. Baby, I love you non- Baby, you Joel. Baby, I can't get you.